Na verdade, o problema com a energia não foi o determinante para causar essa situação, porque a unidade conta com um gerador de energia. O problema que desencadeou toda essa situação, na verdade, foi a correia do compressor que se rompeu. E aí, como essa correia se rompeu e por algum motivo a unidade não tinha uma reserva, não tinha uma manutenção adequada, parou-se de gerar o ar comprimido na unidade. Então, passou-se a usar o ar comprimido que é do sistema reserva de emergência, mas que tem uma duração limitada, que tinha uma autonomia de aproximadamente 5 ou 6 horas. Em razão disso, os médicos resolveram fazer a transferência para evitar uma falta de ar comprimido na unidade, na madrugada, e aí tem o problema com os pacientes, poderiam falecer mais pessoas. Então, na verdade, a energia, ela não foi a causa, a falta de energia, ela não foi a causa direta dessa transferência que resultou em algumas mortes. Na verdade, como acionou o gerador, o compressor, ao que tudo dica, não tinha uma manutenção adequada, acabou tendo esse problema com a correia, e aí desencadeou essa transferência. E o que a polícia apura agora é se esse problema no compressor, poderia ser evitado com a manutenção adequada. Se ele poderia ter sido evitado, não seria necessário fazer essa transferência, e consequentemente, provavelmente, esses pacientes não teriam morrido. Então, hoje, esse é o objetivo da polícia. Agora sim, ficou bem claro o que realmente aconteceu. Há uma previsão para a chegada dessa perícia, para esse resultado final que a polícia espera, delegado? Não, a gente não tem uma previsão, até porque essa perícia é realizada pela Polícia Técnica Científica, um órgão distinto da Polícia Civil, autônomo, inclusive. Então, mas a gente acredita que essa perícia seja concluída dentro de, no máximo, 20 dias. É uma previsão que a gente tem. E tão logo essa perícia e o laudo sejam disponibilizados, o inquérito vai ser concluído. Então, a gente tem uma expectativa que esse inquérito seja concluído no início do próximo mês.